Meu nome é Westney Rodrigues Luz e eu sou redatora com muita honra e muita alegria e um privilégio da minha vida estar conduzindo a revista Louvor. Tenho em minhas mãos a revista número um da Louvor. Ela foi possivelmente em 1977. Esta é a número um. E aqui temos agora, que está saindo agora, do ano 44. Então, ano 1, ano 44. Esta daqui é o ano do trimestre passado, onde a gente abordou sobre o ministro de música, o ministro de música, um educador. E neste primeiro volume aqui, dessa revista, esta aqui é a moeda do Tio Patinhas, aquela que a gente quer encontrar. Então, demorei muito, mas encontrei para fechar a minha coleção. Então, esta daqui é a Louvor número um. E a ideia surgiu do pastor Bill Richter, na época quando ele era diretor de música, da convenção, da junta de publicação, chamada Juerp. Então, quando a gente começa a folhear, essa primeira revista foi sonho dele e saiu logo depois. E tem um grande ministro de música. Hoje, ele é apenas regente de um coro, apenas é força de dizer, né? É o Geraldo Caputo. Ele trabalhou muito para que isso aqui acontecesse. Sabe? Foi sonho do Bill Richter. Saiu quando o Silvino, o pastor Silvino Neto, era o superintendente da educação religiosa. E aqui está um trabalho maravilhoso. É muito bom ler isso, essa introdução do que eles estavam pensando, por que criar essa revista, a importância que estavam dando ao Ministério de Música. Isso foi no final dos anos 70. E o primeiro artigo é um artigo do ministro de Música, Isidoro Lessa, que diz assim, como começar o Ministério de Música. E ali ele vem passo a passo dizendo, tem um organograma. Aqui a gente tem o encarte, que é a sessão de música. Tem culto cantado, tem inologia, tem história de um hino. Tem o grande professor e compositor Gamaliel Perrute, hoje está nos céus, na glória. Ele escreveu também sobre o ministro de Música. É interessante, não é? O Seminário do Norte está fazendo aniversário agora, no dia 1º. No dia 30 já vai ter uma comemoração de março e vai ter um encontro discutindo, uma mesa redonda, sobre o ministro de Música. Olha só, um grande professor do Seminário do Norte escreveu há 41 anos atrás, quase 42. No ano passado, olha só o tamanho das revistas. Esse foi o início, depois, durante muito tempo, tivemos este outro formato. Olha o tamanho, né? E agora voltamos praticamente para o mesmo formato, o formato inicial. Ano passado, todas as revistas foram sobre salmos. E aqui está muito interessante, não é? Essa figura do rei Davi, dá para enxergar? Acho que dá para ver, não é? Houve um panorama geral, salmo 84. Pastor Carlos Novaes me ajudou, cooperou com a gente, mandou artigos. Jonathan Lopes, que agora é um formando em teologia e muitos outros ministros de música ajudando. Então, cada revista do trimestre passado foi toda sobre o louvor. Então, a revista mudou de tamanho e entramos em 2021. Em 2021, tudo foi sobre as quatro facetas, pelo menos, do Ministério de Música, do Ministro de Música. O Ministro de Música é um educador, um conselheiro, um aconselhador, aquele que pastoreia, né? Porque atrás de uma estante não tem só partitura. Atrás de uma estante a gente tem músicos, pessoas, com dores, com dificuldades, né? Com dúvidas, com problemas emocionais, espirituais. Se é que a gente pode dividir os problemas de um ser humano, pensando no ser humano como um todo. Olha só, esta revista trouxe tudo sobre ele como um educador. E aí aconteceram pesquisas entre vários ministros. Como é que você age? Você entende que o ministro é um educador? E aí eles foram respondendo. Sempre ao final tem uma ordem de culto. Às vezes a ordem de culto vem arrumadinha, é só você imprimir, ela já sai no formato. Às vezes não, às vezes vem uma ideia melhor. Tem a sessão Biblioteca do Músico, onde alguns livros são indicados, pensando assim, o que o músico precisa ler? Às vezes essa Biblioteca do Músico acompanha o tema daquela revista. Então fica muito interessante. E é sempre o ministro de Música que ajuda. Quando o ministro de Música ou um outro professor não pode, eu escrevo, mas normalmente são eles. No repertório, tem sempre um repertório. E tem sempre uma pequena história de cada compositor ou tradutor. Tem os temas todos de versículos bíblicos que você pode usar durante o ano. E tem uma sessão maravilhosa. Sou suspeita em falar, mas tem uma sessão. Aqui é o sumário. Aqui você encontra tudo o que vai acontecer. Mas aqui tem sempre uma figura de importância musical, na educação, nos nossos seminários, ou o missionário que veio e implantou. Nessa revista sobre o ministro educador está um grande professor que já está há muitos anos no seminário, que é o professor Teógenes Figueiredo. Aqui nesta revista sobre salmos, a foto é do Almir Rosa, nosso primeiro ministro de Música, formado pelo Seminário do Sul, foi para o Espírito Santo, fez um excelente trabalho. Isso daqui é como se fosse assim, vamos pegar alguém importante, e não dá para cobrir tudo, porque a revista é uma só, são muitos assuntos. Aí a gente coloca só um pequeno trecho aqui, a revista de agora, desse trimestre que está surgindo agora, é uma revista sobre o ministro de Música, um pastor, um conselheiro. Mas essa primeira foi sobre educador. E na terceira que nós vamos ter, que nós vamos fazer desse ano, será sobre o ministro de Música, um gestor, um administrador. porque ele não é uma coisa só, são várias facetas. Muitas vezes ele nem percebe, mas ele já está fazendo tudo isso, então ele tem que administrar, pensar em escalas, como é que eu vou fazer isso. Existe um programa agora, e nessa nova revista, que vai sair ainda, que está sendo elaborada, já até foi, já até foi, porque a gente faz com antecedência, ela traz vários ministros falando sobre que programas eletrônicos, tecnológicos seriam, que aplicativos eles poderiam usar para ajudar a fazer aquela escala, aquele controle, que eventos fazer, como fazer um evento, como organizar isso. e a última revista desse ano será sobre o ministro de Música, um músico. Mas um músico, sim, é importante. Às vezes a gente pensa, a liderança pensa, que o ministro de Música é só um músico, não é só um músico. Por isso que foi deixado por último essa quarta faceta dele, para poder pensar como é que deve ser uma formação continuada, o que ele deve fazer, como que ele deve se preparar, ele deve ficar só com o conteúdo do seminário, ou então só da universidade, porque tem muita gente que sai da universidade para dirigir a música na igreja, mas precisa mais do que isso para dirigir a música na igreja. Não só o conteúdo de música, mas de pastoreio, de pastor, de aconselhador, de educador, não é? Então, este ano, é este ano maravilhoso, pensando no ministro. E quando eu vim gravar esse vídeo para falar sobre isso, eu não pude deixar de falar dessa bonitinha aqui, que foi a número 1, 0, 1, ano 1, número 1, volume 1, número 1, ano 1, que também já falava sobre o ministério. Então, como começar o ministério de música, o trabalho coral na igreja, cantar é um dever ou privilégio, evangelizar por meio da música, com a dona Joana Soutansky falando, culto de Natal. Então, esta revista saiu já no segundo semestre. Ela era semestral e ela era o sonho deles. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sou uma apaixonada pela revista Louvor. Se a sua igreja é pequena e não pode comprar uma revista para todos os músicos, ela pode comprar uma para o pastor, uma para quem dirige a música na igreja, seja ministro, seja um líder, seja um diretor de música. Então, aquela pessoa teria revista. Ah, mas a gente não pode nem comprar duas. Então, compra só uma e fica lá na biblioteca da igreja, deixa lá guardada. Aí, tira cópias de alguma coisa interessante, de alguma coisa importante, fulano é regente do coro. Ah, saiu uma matéria boa sobre canto coral. Vou emprestar para ele. Sabe? Ou então, tira uma cópia e manda. Mas o ideal é que você premiasse. A gente já não paga os músicos da igreja, não paga quem lidera, sim, quem é regente do coro, I, A, B, C, ou do grupo de louvor, mas a gente poderia dar de presentes. São quatro presentes por ano. uma revista, ela não é cara, ela não é cara, ela não chega nem, nem o valor de um lanchinho, um pedaço de pizza e um suquinho. E você tem um material maravilhoso nas mãos. Eu espero que Deus abençoe você, o seu ministério. e isso daí é importante, é fazer discípulos. A gente não pode simplesmente jogar a música e que música vamos cantar, aquela música que está nas paradas de sucesso. Será que ela é boa para a minha igreja? Será que é isso que a minha igreja está precisando? Será que a minha igreja precisa de um reforço de algum assunto? E esse reforço que o pastor já ensina, tem a educação religiosa, tem a EBD, tem tudo, vem por meio da música. Eu espero que Deus abençoe muito a editora Convicção e que a gente continue fazendo essas revistas maravilhosas, não só a louvor, mas todas as outras de EBD, de crianças, de jovens e adultos, atitude, compromisso, e aprendendo e crescendo, e todas as outras. Deus abençoe todos.